Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos lá? Então, essa é a nossa aula 4, né? Vamos fazer o texto número 4 de produção. É o último texto do ano e ele vai ser o quê? A sua avaliação bimestral do quarto bimestre, tá? Então, o que nós vamos pedir? No dia 16, a partir do dia 16, eu vou disponibilizar o link lá no Classroom dessa visita virtual à Pinacoteca, tá? Então, assim que o link estiver lá, vocês já podem acessar, fazer a visita, andar por todos os lugares disponíveis. Depois que vocês fizeram essa visita, sozinho ou com a família, é bacana fazer com a família, né? Para todo mundo ver e, de repente, um tem uma opinião, outro tem outra, né? Depois que vocês fizeram isso, vocês vão redigir um texto descritivo, dando detalhes do que você viu na visita virtual à Pinacoteca. Você vai me dar detalhes, as obras que você viu, as salas eram grandes, eram pequenas, você vai usar bastante adjetivos, tá? Era bonito, era diferente, o que você achou daquela obra, tá? Então, a impressão que você teve, a hora que você viu, você achou bonito, você achou estranho, por quê, tá? As cores que foram pintadas em determinada obra, se é uma escultura, qual era o detalhe dela. Então, nessa parte descritiva, eu não fui, eu não fiz essa visita com você. Então, imagine que eu quero saber o que você viu por meio do seu texto, tá? Então, o seu texto vai me dar todas essas informações. Então, caprichem na parte de adjetivos, tá? Como que você vai fazer? Na sua introdução, você vai começar de seguinte forma. Vamos supor que você acessou esse link no dia 17. Então, você vai me falar que você fez a visita no dia 17. Começa assim. No dia 17 do 11 de 2020, eu e a minha família fizemos uma visita virtual à Pinacoteca, pois, além de nos divertirmos, eu precisei fazer uma atividade para a escola. Era o texto de aguardação bimestral do quarto bimestre da disciplina de produção de texto. Pronto, mais ou menos você fez a sua introdução. Pode falar o horário, né? Por volta das, sei lá, das 10 horas da manhã, nós decidimos fazer essa visita e assim vai. No seu desenvolvimento, aí você vai entrar com as informações que eu pedi. O primeiro setor que nós visitamos foi do pintor tal. Lá tinha muitos quadros, todos coloridos, alguns tinham imagens da natureza e aí você vai fazer toda a descrição. As salas eram amplas, os quadros estavam pendurados na parede e assim por diante. Quando chegar na sua conclusão, você vai me falar se você gostou, se você não gostou, se você já tinha ido à Pinacoteca presencialmente, se não foi, sentiu interesse em ir, quando tudo estiver normal, vai querer visitar presencialmente e assim por diante, tá? Então, esse é o texto que eu preciso que vocês façam. Aqui embaixo, nada mudou. Entregar até o dia 23 do 11 ao meio-dia. Aonde? No meu e-mail. Mesmo processo de sempre. Não posso passar dessa data, porque nós já estamos no último bimestre. Eu vou fechar a sua nota nessa data. Se passar, você corre o risco de ficar sem nota do quarto bimestre, consequentemente, ter que fazer uma recuperação. O que nós não queremos, né? Então, dá para você fazer com tranquilidade. Vai ser do dia 16 ao dia 23. Você vai ter tempo para fazer isso. Qualquer dúvida, nós tiramos lá no chat. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula.